Mas quando que aconteceu essa conversão? Depois dos 16 anos, eu não quis mais saber da minha avó nem da minha família, procurei uma pessoa clandestina, que era cafetina, que era travesti, morreu, e coloquei silicone no corpo e fui para a rua brigar pela rua. Com 16 anos. Já estava próximo aos 17. Eu virei travesti. Belo, 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 muito bonito, tanto de homem, rapazinho, musculoso, me chamavam de... A comunidade do amor, a comunidade que muito ama, que muito respeita, que eles ficam com raiva de mim porque eu falo isso na cara deles. Falo em programa de televisão, falo no meu canal, falo aqui, falo em todo lugar. Pedem tanto respeito, mas não respeita ninguém não, viu? Porque chamava de Popeye, de Rimei, não é para ser unidos? Unidas? Eu não queria ser uma mulher, eu não dizia que nascia no corpo errado, eu dizia que meu nome era Flavinha, a Flavinha, a Flávia Piovani, cabeluda, cabelão, mas as minhas amigas me chamavam de machudo. Isso é um macho, isso é uma musculosa, musculoso, Rimei, isso é o Popeye, formiga atômica. E não deixaram de atacar não, viu? Depois da conversão dele, a gente recebe vários xingamentos, me desrespeitam. Eu nunca estive na condição da homossexualidade, mas se a gente fosse mostrar para você os xingamentos que a gente recebe, tipo assim, de graça, que a gente nunca foi na página de ninguém, uma das pessoas se converterem. Elas vêm na página de você, na minha página. Elas páginas. Até a ameaça de morte. Olha, eu não tenho coragem aqui de falar para vocês os palavrões e as mensagens que a gente recebe. Desejando o mal, desejando a morte. A morte, ameaçando até de matar. De esfaquear, de deitar tiro, vou te pegar. Todos os nomes terríveis comigo, me chamando de todos os nomes pejorativos, bem baixos mesmo. Então assim, como é que é? Se eu respeito uma via de mão dupla, como é que vai ter respeito de lá e não ter ido aqui? É terrível. Lá, na homossexualidade, não respeita um xingo, depois também que deixa. Complicado. É complicadíssimo. Não é? É complicado. Por mais que você não queira estar ali, gente, mas eu não fui na sua página. Não interessa só da gente existir. Existe um cara que foi travesti, que estava na situação que ele vai contar, morrendo lá na Cracolândia, que Deus resgatou, que ele teve... A religião não é religião, é Jesus. Eu não sou, nem eu, nem o Flávio somos religiosos. Mas eles não aceitam que hoje esse cara é casado, é pai, é um homem, sabe? Eles podem não aceitar, mas ficar incomodado com isso? Ficam. Será que abala a certeza que ele tem? Eu acredito que sim. Abala a certeza que eles têm. Abala. Abala quando a pessoa fala, eu tenho certeza que nasci assim. Aí vem um outro, ah, mas você não era trans, você não nasceu trans, você estava brincando. Eu nunca vi um homem brincar de ser gay, brincar de ser bicha. Não existe. Eu não estava brincando, cara, escondendo meu pinto embaixo da perna, machucando o saco, machucando os ovos, machucando a bunda, machucando tudo. Você sabe, taquei silicone na perna, até hoje eu sinto dores. Deformou o meu corpo. Deformou. Eu não posso ter o corpinho bonitinho, saradinho, barriguinha sarada, eu não posso. Para disfarçar a fiura que eu coloquei nos glúteos, eu tenho que ficar gordinho, barrigudinho. Falar, isso é desculpa? Não. Se eu malhar e ficar com a citoria fina, eu fico aciluado, com silhueta de mulher. Falar, não, eu não quero isso para a minha vida. Deixa eu gordinho mesmo. Então, maltratei, levei pancada na cara, meu rosto ficou muito afeminado. Eu tomei milhares de cartelas de anticoncepcional. Todos os dias, duas ampoules. Todos os dias eu tomava uma, duas ampolas de hormônio feminino. Isso afinou o meu sangue. Ele nasceu um mar de 200 furúnculos pelo meu corpo. Eu fiquei afeminadíssimo. Mudou o meu jeito de falar. O órgão genital ficou só a mochiba. Os testículos diminuíram, ficaram pequenos. Então, deformou meu corpo todinho. O peito cresceu demais. Criou uma glândula desse tamanho. Não podia nem tocar. O frio queimava de dor. No calor ficava uma geleia caída. Que diabo que eu nasci mulher o quê? Então, é uma desconstrução. Eu desconstruí o rapaz que eu era. Por causa dessas maldições. Fala, e o desejo? Poxa, ninguém é o que sente, não. Ninguém é o desejo, não. Se eu fosse fazer o que eu sinto vontade, ou o que eu sentia vontade, eu estava na cadeia ou morto. Então, nem tudo que você sente vontade de fazer, você tem que fazer, não. Então, eu fui uma pessoa que até os 29 anos de idade, fazia tudo que tinha vontade. Então, dos 16 aos 29? Desde criança. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu fui abusado muitas vezes, né? Eu não disse isso. Não dá pra entrar em detalhes, não passa o dia todinho aqui. Dos 16 aos 29, eu fui... Travesti. Travesti. Mas de criança até os 16, eu fui gayzinho. Uma criancinha gay. E teve momentos de eu gostar. Aí entra a causa que minha esposa disse. Na falta do pai, o carinho que os homens me davam era beijo na boca, beijo no rosto, chupar minha orelha, beijar meu corpinho de criança, tocar com o dedo no meu... Enfiar o dedo, tocar em mim. Isso se mistura com a história de várias pessoas. Eu estou contando pra você tudo isso aqui. Igual eu fiz uma live lá no Nordeste, aí eu falei, você não acha... O entrevistador até chorou, quero mandar um beijo carinhoso pro Alexandre, do canal também... Cristão Também Pensa. Ele ficou muito emocionado, ficou muito feliz. E ele disse... Eu falei assim, você não acha que ficou pesado as coisas que eu disse? Ele falou, cara, o tanto de gente que passa por isso, o tanto de menino e menina que passa por isso, e ninguém fala nada, deixa pra lá, cala a boca, não conta isso aqui não. Não, não fala esse assunto, é muito feio. Não, não conta, é pesado. Mas você vai ignorando, você vai deixando pra trás, daqui a pouco, graças a Deus, não aconteceu com o teu filho, acontece com o teu vizinho, com o teu sobrinho, com o teu neto. É verdade. E a pessoa que aconteceu isso, ele vai ver no Flávio que há uma possibilidade de voltar, que tem um caminho de volta, que ele não precisa viver aquela vida... Se martirizando. ...daquela forma, até o último respirar, até a última batida do seu coração. Então assim, o Flávio e nós alcançamos pessoas que... Sofreram o que eu sofri. Exatamente, que pastores renomados, pastores, enfim, que falam lindo, que falam que tem uma eloquência pra falar, uma oratória perfeita, não alcança, por causa da história de vida do Flávio. Ele esteve lá, ele viveu lá, e Deus o arrancou daquele lugar. Na verdade o meu maior currículo e diploma é a experiência que eu tive de passar pra outros, que hoje me ligam dizendo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu até hoje não esqueci os abusos, a violência que eu sofri, de eu poder dizer pra eles e dizer, você precisa esquecer, você precisa sobreviver. É tipo, eu fiquei 38 anos deficiente, andei encurvado, sofri 12 anos com fluxo de sangue, eu era um gadareno, anos vivendo igual um demônio comendo bicho. É cada situação na Bíblia que a gente olha, que a gente se identifica. Jesus disse pra uma mulher assim, vai chamar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus sabe disso, sabe? Eu sei. Disse bem, você não tem marido, já teve cinco, e o que você vive ainda não é o seu. Então confrontou ela. Ele não precisou xingar ela de nada. Mas confrontou ela, envergonhou ela. Ela ficou... Então eu sou essa pessoa. Tive um monte de homens, um monte de mulheres, me misturei, não achei amor, andei por muitos lugares, procurando o que eu tenho hoje. A verdadeira felicidade.